Daqui a pouquinho pra você no Top Sport, Sport Magazine, a sua revista eletrônica. E acabou em Bragança Paulista, zero Bragantino, zero Botafogo. Toca a bola o São Paulo, 45. Já passamos dos 45 minutos no segundo tempo. São Paulo tentando pela esquerda, André na dividida, lateral São Paulo. E pareceu o último toque do André, Matosas, Juninho tocou, Jura, cortando Daniel Costa, olha o contra-ataque do Internacional, 45 e 33. Cerdeira não deu a falta não, quer jogo. André, o São Paulo tenta, cortando a defesa do Inter, insiste o São Paulo. 2x2 no placar. Olha o KT prendeu, tocou pro Jura, bateu, brigou. Gol! Gol, São Paulo! Jura, Jura, Jura marcando aos 46 minutos no segundo tempo. O KT prendeu, tocou pro Jura, o chute de dentro da grande área, sem defesa pra Fernandes. Jura! O São Paulo vira o placar. Aí o Jura, foi esperto, matou, chutou rápido. Jura! São Paulo, 3, Internacional, 2, 5 gols no Morumbi. Paulo Roberto Falcão fica em pé no banco do Internacional, tá aí o Falcão embaixo do seu vídeo. Tele Santana pede o final do jogo. Uma partida emocionante no Morumbi. 3, São Paulo, 2, Internacional, 5 gols, grandes jogadas. E o Internacional toca a bola no círculo central. Jair. Na dividida, São Paulo bola. Murilo. Jura! Caiu Jura. E a torcida grita, olé! Bola pro Zete. Bola pra frente. E o delírio dos torcedores do São Paulo. Olha o Internacional tentando. Caico. O Murilo manda de pico. Anda a bomba, despacha a bola pra lateral. E o Inter quer jogo. Petro Cruz tem pressa. 47,50 no segundo tempo. O São Paulo fez 1 a 0. O Internacional fez 2 a 1. O São Paulo faz agora 3 a 2. 48 minutos. Passamos dos 48 no segundo tempo. Tá aí o Beto Cruz. Perdeu a jogada. Tome contra-ataque. Cafu na velocidade. Faz a enfiada. Matosas recebe. Tinha 3 homens livres pela direita. E voltou a jogada com o André. São Paulo perdeu mais uma chance. Luiz Carlos Goiano. Agora sim pintou o lançamento. Cláudio Cerdeira apita o final do jogo. Uma grande partida no Morumbi. Aos 48 e 30. São Paulo 3. Internacional 2. Placar final. Carol. Pronto. Obrigado.